E fala aí pessoal, se você chegou até esse vídeo é porque você está com problema para renovar sua habilitação porque o DETRAN não tem vaga, não está atendendo e o CONTRAN tem liberado portarias quase que diariamente liberando a prorrogação das CNHs por tempo indeterminado porém fique atento, não são todos os estados da confederação brasileira que está com prazo de prorrogação por tempo indeterminado agora já são 17 estados mais o Distrito Federal e eu me chamo Jeová e seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário Roda a vinheta! E o canal Papo de Rodoviário é para você meu amigo, motorista profissional motorista de ônibus, motorista de caminhão, motorista de aplicativo, Uber, Cabify 99 e Indrive e também motofrete, mototaxi e também meu amigo taxista seja muito bem-vindo! O CONTRAN já liberou 17 estados mais o Distrito Federal por tempo indeterminado para que as habilitações que venceram lá em 2020, tanto janeiro, fevereiro e março e as pessoas não estão conseguindo renovar devido a grande procura e ainda essa pandemia que a cada dia está aumentando e o DETRAN não consegue dar conta da quantidade de pessoas que estão indo lá renovar Vamos lá, vou citar o Amazonas que é de 1º de janeiro até a data de hoje, 26 de março de 2021 Esse vídeo já está mais de meia-noite, né? Então já é via 27 e vai ficar aí por tempo indeterminado Vamos ver os outros estados agora de quando que é que está valendo Ceará, 1º de fevereiro de 2020 Acre, 1º de fevereiro de 2020 Bahia, 1º de fevereiro de 2020 Pernambuco, 1º de março de 2020 Rio Grande do Norte, 1º de fevereiro de 2020 Distrito Federal, 1º de fevereiro de 2020 Goiás, 1º de março de 2020 Alagoas, 1º de março de 2020 São Paulo, 1º de março de 2020 Rio de Janeiro, 1º de março de 2020 Mato Grosso, 1º de março de 2020 Amapá, 1º de março de 2020 Mato Grosso do Sul, 1º de março de 2020 Paraíba, 1º de março de 2020 Espírito Santo, 1º de março de 2020 Pará, 1º de março de 2020 E Rio Grande do Sul, 1º de março de 2020 E aí, meu amigo, seu estado foi contemplado? Vou deixar aqui na descrição do vídeo Cada resolução e cada portaria É só entrar no link e ir lá e baixar e imprimir Caso você estava trabalhando E foi impossibilitado porque estava com a sua habilitação vencida E não conseguia renovar Por causa que o Detran não tinha vaga Você é só entregá-la na sua empresa Ou você aí que é motorista de aplicativo e não consegue Manda uma Xerox Tira uma foto e manda lá para o aplicativo Que irão liberar você de novo a trabalhar E agora vamos para uma informação bônus Também contempla a mesma lei A mesma portaria Também os cursos especializados De MOP, Escolar, Transporte Passageiro Carga Indivisível, Mototaxi, Motofrete E também de Emergência É a mesma lei, é a mesma portaria É só você entregar lá na sua empresa E se esse vídeo aqui te ajudou Esse daqui já é o quarto Que o Contran vem dando as portarias em dose homeopática E esse vídeo aqui ele te ajudou E você tem algum amigo que está desesperado Que a habilitação está vencida e ele não consegue renovar Faz o seguinte Compartilha com ele E se não se inscreveu no canal Se inscreve aqui no canal Deixe seu like Deixe aqui seu comentário Estou comentando quase todos Porque às vezes a demanda é muito grande Eu não consigo responder a todos Mas estou respondendo a maioria deles Tirando todas as dúvidas E se o seu estado ainda não foi contemplado Acredito que lá para segunda, terça ou quarta Ele será contemplado Que Deus te abençoe E fui!